Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí, meu noob, aqui quem fala é o Manu Cauê E hoje estamos aqui minha família Para gravar o segundo episódio do nosso Minecraft Desafios Common Case, né? Oi Exatamente Galera, hoje a gente tá aqui porque vocês deixaram muito like nos últimos vídeos Então, a gente decidiu fazer a parte 2, né? Como eu prometi, se vocês deixarem muito like, tem parte 2 Então, muito obrigado pela avaliação Vamos continuar aqui, caso você não tenha visto o primeiro episódio A gente fez vários e vários puzzles muito legais Cara, vai assistir, vale a pena Os puzzles são muito divertidos Teve, mano, teve de diamante Teve puzzle de gelado Teve puzzle em casa, mansão A gente tá no survival de noobs até o final Até matar o Enderman pelo bispo, né? É, pelo que eu tô vendo, a gente vai só... Hoje a gente mata esse Enderman Só que, lembrando que se você gostar, por favor, não se esqueça do gostei Porque é muito importante É, é isso, tá? Então, deixa eu gostei Vamos pro próximo, vai Deixa eu gostei aí Deixa eu, vamos pro... Olha, é o puzzle do... Do gelo Olha, tem uns polar aqui Opa! Oi, são, beleza? Oi, esse eu te falo que eu já achei Tá de bobs no... Tá de boa na lagoa? Tá de boa na lagoa, entendeu? Oi, fala Cadê? Ah, não Também achei Que isso? Roubei Roubei mesmo Roubei mesmo Meu Deus do céu Mas, mano, esse foi muito fácil, cara Tem uns que é muito difícil E tem uns que são muito, muito fáceis Mas, tudo bem A gente... A gente... Tá... Tá melhor, então A gente tá conseguindo jogar direitinho Então, já foi mais um puzzle do Beer E agora, vamos para o... Isso está muito gelado Ou... Tá muito frio É gelado, frio É Ah, a gente tá acampando, Cauê Pega lá as batatas Opa! Ai, peraí, peraí Eu quero fazer o marshmallow Nunca comi marshmallow Nossa, é verdade Eu também nunca comi marshmallow Vamos comer o marshmallow aqui Peraí, deixa eu... Ô, vocês já comeram marshmallow? Me conta aí como que é É verdade, né, velho? Para a galera É porque, galera Entenda que o cacá... Tem diferença, tem diferença, né O cacá não sabe o que é o marshmallow, né O cacá é que... Ah, não sabe o que é o marshmallow Então, você que já comeu marshmallow Ou já comeu alguma coisa Uma fogueira Bota aí nos comentários Que a gente quer saber Se já comeu carne também Porque tem nem que faz carne também Galerinha faz, né A galera que assiste aí faz de tudo No andar show na fogueira, né Tá, vamos entrar Entrar o nosso iglu Para quem não sabe Isso chama iglu, né O iglu Vou deixar você preso aqui O titio e o cacá sabe, tá vendo? Ô, que isso? Você tá fechando a minha cara, mun Coisa feia Tá, beleza Vamos ver se tem... Não, tem uma água aqui Não vamos beber Eu achei um miné aqui, né Hum... Vou mandar aqui Ixi, daqui a pouco... Ixi, será que... Daqui a pouco aparece o Slender Não é aqui, viu? Ai, não fala isso não Fala isso não que eu tenho medo Você é louco? Ai, eu tenho uma... No meio da floresta Já apareceu o Aerobrine no último episódio Eu não quero ver o Enderman hoje Tá, vamos lá A gente pode achar... Ih, será que aqui dentro tem? Ó, ó, não Não tem Eu acho que tem que fazer algum pacor Eu acredito que seja isso Eu acredito que seja em cima das árvores Eu também acredito Então... Eu acabei de subir em cima do iglu Mas eu caí, ó Quando eu tô aqui, ó Tá, então a gente... Opa Vou tentar vir pra cá Que isso? Como é que eu subi aqui? Cauê, achei Achou? Olha aquela árvore ali Olha aquela árvore Não tô vendo Olha ali, aquela árvore Não, não Vamos pra lá e eu vejo Essa aqui, ó Essa aqui, ó Vê se não é Vê se não é Então é qual? Essa aqui Eu não tô vendo nada Aqui, ó Ah, tá Eu tenho que chegar mais perto Calma Porque eu tô cego Aqui o Cauê é baixa memória Eu cheguei de longe Você é cego mesmo, né? Ah, o Cauê é baixa memória, né? Sempre cego É aqui mesmo Olha só, falei Olha o meu olho Ah, tá ali, ó Que único Tá, agora como é que a gente vai subir É uma boa pergunta Como é que a gente vai ter que fazer Um mega pacor aqui pra... E agora? Ah, você confia, né? Confia 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 Você é louco? Aqui é o baixa memória, Brasil Ih A pergunta é Como eu irei pegar? Ah, aqui, peguei Pronto Conseguimos Pode voltar Aê Conseguimos, galera Sair do acampamento mais louco do Brasil Eu fiquei com um pouco de medo Não vou mentir Poderia ter aparecido o Nenerman? Poderia Eu ficaria com muito medo? Sim Cauê ficaria Eita Poderia ter aparecido o Herobrine que ele tá aqui Poderia também Eu ficaria com muito mais medo Mas Não aconteceu isso Então Vamos continuar Tudo bem Mas tudo bem Estou tranquilo agora Agora meu corpo está sereno Tá, beleza, galera Vamos chegar agora no... Peraí, peraí Chega aqui perto Fala abaixo Fala abaixo Agora é um puzzle pequeno Vamos falar abaixo Galera Esse puzzle é pra ficar quietinho Ah, não Ramon Ramon Estão falando alguma coisa aqui Como eu posso te ajudar? Eu não sei Ele quer um livro e um papel Tá bom Ele fez um... Opa Opa É pra fazer alguma coisa esse livro Opa E... Mooncase Temos um portal aqui Que isso? Olha Que isso? A gente tá no mundo mágico Aham Ah, espera aí Esqueci de que falar abaixo A gente tá no mundo mágico Olha, galera Meu Deus A gente tá no mundo mágico Achei um baú Que isso? Um livro Achei um baú Nossa, tem livro Olha aqui, vem ver É, Moon, Moon É melhor você não entrar aqui não, tá? É só pra eu te falar isso, tá? Tá bom? Não entra Meu Deus Olha os livros que eu tô achando, Cauê Moon, não entra aqui, tá? Por favor, não entra aqui Não, vem cá, vem cá, vem cá Olha esses livros aqui Toma aqui O meu demora pra caramba pra ver Toma esses livros aí O que que faz esses livros? Ah, mas tá indo só com você Ei, meu Deus Pega Pega logo Não dá Pega Eu não consigo Não, melhor Tá Pronto Tá, o que que tá falando? Tá, não tá falando nada? Olha isso, tem um bocado de livro Eu tenho um livro aqui Olha, ele tá Pera aí, Moon É melhor você ler Eu não sei ler em inglês Você que lê em inglês, ó Ele tá falando Ele tá falando como pegar Robux grátis Tá bom, deixa eu ver isso O que que é isso? O que? Ah, tá Ele botou um monte Os caras fazem um monte de símbolo, tá? A gente vai ter que dar Vamos dar mais uma andada aqui Porque eu não sei o que tem Por um papelzinho, sei lá É, a gente tem que achar o papel Ou a gente vai ter que O que que a gente vai ter que Nossa, velho Não, não faça isso com meu coração Por favor, fala que não vou ter que subir Até lá em cima Fala pra mim, por favor Que eu não vou ter que subir lá em cima Fala pra mim, fala pra mim Por favor Eu tô vendo isso também Eu tô vendo as escadas aqui Não, por favor, por favor Fala Nossa, ele, mano O cara Nossa Que isso? Tô procurando aqui O cara Ele bota os negócios Nada a ver aqui, velho Ah, não Achei um baú Por favor, fala Não Ai, ainda é o olho O cara tá fazendo um baú Sem sentido, cara Nossa Ele falou Como é que você dorme a noite? Ai, cara Esse cara tá escrevendo Muita coisa Nada a ver Tá Vou subir, irmão Oi, Cauê Irmão, eu vou subir Ao infinito E além Não, amor Não, para Para Ao infinito Tá vendo? Aí, ó Eu já peguei esse baú aí Tinha um livro Falando da vida Não Que isso? Foi, você caiu? Mano Não Eu não apertei nenhum botão Eu acho que é Mano, eu acho que tá O que foi? Tem alguma coisa Tem alguma coisa secreta aí Safadinha Meu Deus Esse é o mais difícil Será que tem que trocar um papel? Então, mas como é que a gente vai pegar um livro? É, precisa de um libra É Que isso? Tá, não Precisamos de um É, precisamos de um papel E de um livro Tá, tenta ver se tem alguma coisa Nesses baús aqui, ó Porque eu não consigo abrir tão rápido Você consegue abrir mais rápido que eu Achou? Mano A gente não viu o negócio, mano Eu vi isso aí Eu falei pra você Meu Deus Então tenta ver lá os baús lá dentro Tem outro baú aqui Por favor, ajude Deixa eu ver Por favor Se alguém conseguir ver isso Me ajude Eu estou preso aqui É Isso se chama inferno Eu não consigo fugir Se você está lendo isso Por favor, me ajuda Ah, eu quero ajudar você, meu moço Ah, não tem como Tá, eu peguei um outro Eu peguei um outro livro aqui, mano Mão, mão Vamos fazer o seguinte, mãozinha Vamos tentar Dá pra trocar com o villager? Não, não Vem cá, vem cá, mão Não, não dá, não Tenta abrir esses baús aqui Que eu vou tentando também Eu não consigo abrir esses baús Não, consegui abrir alguns Alguns dá Alguns não dá Ai, abre Abre Esse não dá Os acima não dá Alguns É, eu acho que não tem nada A gente vai ter que subir Galera Bom, eu vou ter que subir lá E ver o que que é, né Porque Ai, meu Deus A gente vai ter que Vai ter que subir Vamos lá Vamos subir É, a gente vai ter que subir Real mesmo Não Eu não faço Esse é enorme, né Esse é realmente enorme É, eu tô subindo aqui Tô subindo E agora eu vou ficar Coladinho na parede Ó, galera Eu só vou apertar Ó, não vou apertar mais nada Coladinho na parede Deixa eu fazer Coladinho na parede Ó, coladinho 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 Ó Agora eu não vou cair, véi Eu tô subindo com você Eu tô logo embaixo Tô logo atrás Ó Mano, não vai ter nada Que vai me derrubar aqui Ó, tá coladinho, galera Eu acho que tem alguma coisa Em cima dessa super bibliotecona Sabia? Isso parece Sabe o que é aquelas bibliotecas Do Harry Potter Que isso, cara? Olha, não para, mano Ainda bem que eu não caí até agora Tá Beleza Cauê do céu Imagina eu te dou um TP agora Não, não, não Tô quase chegando Nossa, já tá ficando escuro aqui, véi Você é louco Não, porque tá anoitecendo mesmo, Cauê Cara Será que eu tô Não, será que a gente tá chegando Perto final Ou é infinito Ô, ele falou inferno, hein Eu não sei mais se eu tô subindo Ou se eu tô descendo Olha isso Cara Olha que ilusão de ótica Eu não sei se eu tô subindo Ou se eu tô descendo Galera Mano Eu acho que a gente não tá subindo Ou tá A gente tá descendo Não Cara Mum Eu não sei se a gente tá subindo Eu não sei se a gente tá subindo Ou se tá descendo Que ilusão de ótica, né Nossa, galera O que que tá acontecendo Não A gente tá subindo Calma, calma Eu acho que sim Meu Deus Tô ficando doida Cauê, cadê o limite De altura do Minecraft Calma Cheguei Cheguei, Mum Nossa Cheguei Não, não, não Pera aí, galera Pera aí Que eu não vou passar isso de novo Barra, spawn Point É parkour Não, como é que É point Sim Fiz um spawn point? Acho que sim Tem um parkour aqui Só que eu tô com Parcour é comigo mesmo Só que eu fiz um spawn point Porque e o medo de cair E o medo de cair Igual eu fiz agora Você caiu também? Hum, talvez Não, fala que tem um spawn É, Mum Ah, não Bom, voltamos, né Não, não, não Pode dar TP Pode dar TP, vai Não, não Na verdade eu vou cair aqui Vou ficar aqui Porque aí É, pronto Confira em mim, Cauê Não, eu confio É lógico O problema Você sabia que eu sou formado em parkour Na escola de parkour Os minecraftianos? Não Ah, não Ai, caraca Cauê Eu tô aqui ainda Eu caí aqui e morri Caraca, mano É sério Esse foi o lugar mais longe Que eu já fui na minha vida Pera aí, pera aí, Mum Pera aí, pera aí Pera aí Opa E agora? Não cai Tem mais um ali Não, não Aonde? Deixa eu ver Sai daí Não, não dá Ah, não Na verdade, tem um ali Nossa Não Nossa, ainda bem que eu Calma, Mum Calma, Mum Calma Onde foi que você acertou a escada? Calma Cadê a escada aqui? Lá na frente Pode ir, vai Ah Nossa, foi A Moon Case é mita Eu fui Eu não vi a outra Calma, calma Eu tô aqui Pode dar TP Pode dar TP Que isso? Cheguei Calma Ah, velho É muito difícil, cara Esse Eu pulei, pulei Já pulei, já pulei Vem Calma Pulei um Vou pular o outro Dá licença Vai Ah, não Pera aí, pera aí, pera aí Não, não, não Vai, vai, vai Pode ir Pera aí, pera aí, pera aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, calma, calma Você é muito ruim Calma, calma Não pula, não pula Senão você vai Ó, pera aí que eu vou morrer Aí eu vou renascer É porque eu tô indo na tua frente, né, mano Fica um pouquinho Calma, vai, vai Agora eu tô atrás Pode ir Eu confio em você, irmão Eu sempre confio aí Sempre, sempre, sempre Você precisa de pular É, mano Não, não, não Sempre, não Tá Vai, calma aí Calma Esse tá sendo mais difícil Que a gente já procurou, hein Foi Tá Nossa Foi Caraca O que é essa escada? Foi 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 E falta o último Foi Ah É, Cauê Eu me odeio Bom, galera Voltamos Depois de muito tempo Calma Calma Ó, subiu aqui Aí vem pra cá Aí de cá vem pra cá Tá tudo sob controle Não, não Por favor Eu vou esperar sair Que eu não aguento mais perder Nossa Aí, caí Calma Não Tô viva, tô viva Não, calma, por favor, não caia, não caia Fica parada, por favor, por favor Tô viva Ah, Cauê, você é muito ruim Você caiu? Não, tô aqui Calma, calma, vai, vai Ai, meu Deus, pode ir, pode ir, pode ir Vai com Deus, vai com Deus Tô aqui, você já está com Deus Vai com a fé que eu tô atrás de você, irmão Eu estou atrás de você Peguei, peguei, Cauê, peguei Falou, Brasil, muito obrigado Pode cair disso daqui Tchau, Brasil, eu amo vocês Tchau Amém Morri Aí, amor Pronto, galera, bota lá Caraca, a gente tá chegando perto do final Eu tô sentindo já Não, esse foi o mais difícil, hein Tô sentindo, mano Esse foi o mais difícil possível Só que, galera Eu tenho um aviso muito rápido pra falar Que é o seguinte Pra você que não sabe O meu boneco está vendendo nas lojas, galera Então se você quiser ter um boneco do Baixa Memória Pra poder abraçar, dormir Se ver, sabe Aquele boneco que você pode, sabe Contar pra tudo Você pode contar seus segredos Porque o Baixa Memória, ele lembra de tudo, tá É, assim, né Tudo bem que ele tem Baixa Memória Mas se você quiser o boneco do Baixa Memória Ele está nas melhores lojas aí de brinquedos Então vai atrás da Saraiva Vai atrás da Baby Kids Da ReRap, tá Já por aí Então corre Que está em tempo limitado Tem poucos bonecos Então já tem cidade que já tá acabando Em uma semana Então corre pra tentar achar Quando você conseguir achar Você compre Ah, não Eu entrei em um sem querer Ah, não É, então Você compre e manda a foto pra gente Porque eu vou querer ver Você com o bonequinho apertando Por favor, não destrua o boneco Porque eu vou sentir uma dor Se você fizer isso Dá um abraço nele Que eu vou sentir também Então é isso, galera Tá nas melhores lojas Bora lá, né Vamos lá Já fiz o momento jabá absurdo do Kaká Então vamos agora para o The Endertrap O que é o Endertrap? É a armadilha do Andy? É a armadilha do Andy Vamos lá Ai, meu Deus Bukes, eu tô com medo Ai, caraca Quebrei até meu armadilhar agora Ai, deu até um estralhinho aqui Eita, achei, Cauê Que isso? Achei, Cauê What? Cauê, eu achei, Cauê O que você achou? Mano, eu achei um botão aqui O que faz? Cauê, eu achei Não, é sério Você achou Não, não Você não achou, não Eu achei Eu achei no primeiro que eu pulei Eu achei Não, duvido Eu não acredito Eu só acredito vendo O que é isso? O que é isso? Ah, não O que é isso? Meu Deus O que é isso, Cauê? Ah, a gente Ah, a gente tem que cair do lado Senão a gente volta Entendi A gente tem que cair do lado Não, mas tipo assim Eu tô com a esponja já Ah, então é que você já achou, né? Mano Mano, a Monquise Eu só não vou Nossa, mano A Monquise eu tô em menos de... Ah, achei muito rápido Foi o primeiro que eu pulei Que eu achei, Cauê Que isso, cara Não Mas sorte que isso Meu Deus Eu vou cortar sua perna Igual o do coelho Pode ter sorte Não, mas tudo bem Eu não vou cortar não Porque dá dó, né? Labirinto sem fim O nome dele Labirinto sem fim Vamos O que é sem fim O nosso amor? É isso Ah, até parece É isso aqui? Tá, peraí, peraí Beleza, vamos lá É... Pelo visto você só pode ir sozinho, Cauê Ih, que isso? Por quê? Eu não consigo ir Você vai ter que ir sozinho nessa Mon Confia em mim, Mon Cheguei Pra ir com você Mon Vem comigo Cheguei Na verdade é Agora é Galera Quem acha que o Cauê vai achar primeiro que é Mon Bota nos comentários, por favor Que eu quero ganhar pelo menos uma vez Ah não, velho Eu já tô vendo que eu já vou perder, velho Ó, já tô sentindo Sabe quando você sente que você vai perder? Então eu já senti que estava certo Fui no lugar errado Ah, e a Mon Gaze vai ganhar Ai, meu Deus O Cauê é muito roubada, velho Cauê, eu sou muito boa Aí que tá roubada, não Não, não, você já achou? Eu vou até estragar meu dedo, ó Não, você já achou? Não, ainda não Não vou achar Eu não consigo nem correr Achei Ah, mano Eu não quero mais Eu me recuso Eu não quero mais Tô bravo Calma, você é muito ruim Toma a esponja pra você Eu deixo você ficar com a esponja Não, não, eu não sei nem onde mais eu tô indo aqui Eu já tô tão perdido, velho Que eu tô mais cego em tiroteio do que tudo aqui Eu não sei nem mais onde eu tô Calma, eu vou te deixar Ó, me acompanha Ai, ó, tô até com cegueira ainda Eita, pelva Era pra acabar a cegueira, não era? Era pra acabar a cegueira Acabou a minha, você que é um leite Eu te dou um leite Ah, velho, eu quero dar um leitinho Por favor, me dá um leite aí, moço Por favor Dá um leite Tá bonita aí com os cabelos Tá bom, dá um leite Eu não consigo te dar um leite Eu não consigo Ah, eu quero leite Eu não consigo Pega o leite Não fui eu não Não, você que entrou Ah, tá Ai, meu Deus, vai Você já botou a esponja lá? Agora, aham, botei É o negócio de levitação É, tipo Sim Vamos lá Beleza É, eu tô sem ver Ô, louco Sai quando estiver pronto É isso que ele falou Ah, levitação Me acerta aí também, galera Eu quero levitar Ô, Cauê Eu não quero me levitar É, porque eu já tô levitando Tchau, moô Eu tô sem leite pra ver Mas eu tô indo Eu gosto de levitar Levitar Caraca, tô levitando pesado, ó Eu não consigo levitar Eu tô me sentindo pesto Eu tô sobendo aqui, ó Será que eu sou gorda? Nossa, que isso, moô Tá bom Oi, tô brincando Você é linda Maravilhosa Hashtag Baixa a memória Ele é tão falso, pessoal Vocês dizem as patadas Que eles me dão Ah, mentira Mentira Eu tô tomando bem, galera Vocês sabem disso Eu amo a mão quebra Só que Eu Eu vou pegar aqui a esponja Pronto Peguei Pronto, mão Ah, tu pegou Porque eu Peguei, tá vendo? As leviatar O quê? As leviosã Que eu consigo pegar, tá vendo? A galera duvidou Do meu potencial Mas eu provei Que o Baixa a Memória Também consegue Eu preciso Nossa, eu tô voando aqui Eu preciso de leite Leite, leite, leite Ah, vou ficar voando Que eu não vou te salvar, não Ah, não, peraí Eu vou dar barra aqui, ó Mas se eu perder Ih, não, não, não Me dá leite mais fácil Porque se eu perder Você não perde de itens, não Eu vou ter que ir meu Ah, então Peraí Então barra aqui, ó Beleza Pronto, agora eu vou ter feito Graças a Deus E pronto Eu tô sentindo que agora A gente tá chegando perto do final Se não me engano Essa é a penúltima E já tem A última de todas, né, galera? Agora o negócio vai ficar Ah, louco, né? Agora Agora eu tô Oh, louco Acho que eu fui no errado, tá? E o último Ah, não Agora é o último É o tiro no joelho Tiro no joelho Bora lá Galera, o último de todos Agora O negócio ficou Meu Deus É tiro no joelho mesmo Vai na frente É tiro no joelho? É tiro Ai, meu Deus É tiro porrada e bomba Meu Deus Tá, calma Ah, eu caí Não Eu vou ficar só observando Ah, meu Deus do céu Peraí Vou dar TP na mão O que é isso? Eu tô com medo de conseguir fazer Eu tô com medo de fazer isso Calma, calma, calma Não, mas o bom é que Ah, beleza Me deu TP Olha aqui Que linda Tá, beleza, mano Nossa, não, não No passe, mano Por favor Hashtag Nube Nossa, tô moscando muito Peraí que eu vou Vou reviver aí Opa, valeu Você não vai, não? Eu tô esperando você ir Mas toda vez que você vai Você morre Olha aí Olha aí Eu não consigo ir Porque você morre Filha da mãe Ai, meu Deus Tá, calma Eu vou tentar ir Vai, vai, vai Ai, meu Deus Tá vendo? Tá vendo? Tem que ser direto assim Ó, vou mostrar Vou mostrar Peraí, peraí Vai, vai Pode ir, pode ir Nossa, quase Você é muito ruim, cara Eu tentei, Brasil Eu tentei Mas não deu Não deu, família Mas agora vai dar Fico olhando Dá licença, moço Dá licença Eu tô olhando você Dá licença que o Cauê vai conseguir Agora Agora ele vai conseguir Presta atenção Presta atenção Confia Confia Aqui Não Parou de Eu odeio esse botão Eu odeio o botão que para Eu odeio o botão que para Ah, eu tenho raiva Eu tenho raiva Eu tenho raiva Eu tenho raiva Sério, eu tenho muita raiva Peraí, eu tenho que dar TP na mão Lá vou eu Consegui Calma aí Calma aí Eu consegui Calma aí Eu já tô Olha, eu já tô Ah, morri Não Eu dei TP em você Quase que eu consegui Bom O negócio é ir direto A gente só vai conseguir direto Não pode parar Porque senão o esqueleto te acerta O esqueleto te acerta Vai lá Não para Não para Não para Nossa Pelo menos vai, né Calma, calma Agora, agora Galera Cronometra agora Fica olhando Fica olhando Agora Seguinte Peraí Eu vou até estralar os dedos Pronto Nossa, estrava só um Pronto Estrarei Agora O negócio vai ficar diferente Porque agora eu estou bravo Agora A gente vai conseguir Não Tem que ser É Ai, meu Deus Eu morri Esse é o último É o mais difícil É o mais difícil Porque eu tomo Eu tomo toda hora uma patada Ai, consegui Não para, não para Corre Ai, cai Ai Não Ai, aquele é muito difícil Aquele Aquele É muito difícil A gente reclamando da biblioteca É Olha no que deu Bom, galera A gente ficou aqui atrás da pilaça Vai, vai, Mu Eu dei TP para a Mu Ih, conseguiu A gente estava fazendo spawn point ali Para A real é que Se eu for para a direita Já tem aquele ali Ai, já está Você pegou Você pegou Fala que pegou Peguei, Cauê Está tudo bem Ufa Galera, demorou muito Mas muito tempo Mas finalmente conseguimos Conseguimos colocar em todas as esponjas Nos lugares certos E agora A gente vai descobrir o que tem atrás Desta lava, né Se tiver alguma coisa muito legal Peço o like de vocês, hein Se tiver alguma coisa muito louca Deixa o like Ai, Cauê Não, é aqui Essa daqui Aí, galera Deu certo Deu certo, Cauê Último estágio concluído Tá, vai Ah, caiu a lava Está caindo a lava Está caindo? Está caindo Vamos esperar Olha, galera Vamos ver O que tem dentro da lava Vamos ver Vamos ver Ai, meu Deus Será que tem alguma coisa? Está vendo dispenser Isso não é bom Isso não é bom Demora muito Vai, desce Eu quero Ai, eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Vai Vai Já estou vendo Ah, não Ah, não O que é aquilo? Um portal A gente vai salvar o cara, será? Lembra que ele estava preso em um portal? Aham Ai, não Não, não Fala que é mais um puzzle Não fala que é mais um puzzle Eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Talvez eu aguente Talvez eu aguente Não, eu aguento, sim Tá, Mun Mun É É o que a gente esperou É, é um portal, Cauê É um portal Vamos esperar cair a lava A gente olha E entra dentro dele Calma Ai, meu Deus Vai, falta um Falta dois Vai Ai, caraca Pulei Não Será que eu estou queimado? Não, não, não Calma Vem, Cauê Não, não Você está tomando dano? Eu não tomo Não, não estou tomando não Tem fire resistance Ah, tem fire resistance Nossa, a gente podia ter pulado há umas três horas Olha aqui, ó Olha, tem um negócio aqui, ó Entra no portal Entra no portal Cauê O Deus da esponja Vem cá, Cauê Calma, calma Estou indo Galera, último puzzle Último puzzle de todos O que tem aqui? Nossa, eu quero muito saber Caraca Ah, não Não é o último puzzle, é? Aqui está dizendo, ó É, trono de emergência É, alguma coisa a matar É para matar o rei A gente matou o rei Você matou o esponja Eu matei o rei esponja No final, você derrotou o rei esponja Mas, não só ele mesmo Também você Você matou o rei esponja Você coletou todas as esponjas Que vieram para esse palácio Vamos trabalhar Galera Conseguimos terminar o mapa Eu não sei onde a gente está Você está num lugar Numa sorte Eu estou falando Ah, deixa eu entrar no game mode Então Bom, galera Espera aí Opa Bom, galera É isso A gente conseguiu ganhar do rei esponja Provamos que a gente consegue ganhar todos os puzzles Então é isso, galera Se vocês curtiram Não se esqueçam de gostar Faça o seguinte Para ajudar Opa, deixa eu dar TP na mão Porque Que isso Tá, pronto Faça o seguinte, galera Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do mapa E divulgue para 3 amigos seus Pega lá o seu amiguinho de escola Fala Conhece o canal do baixo É um canal muito bom É um canal divertido É um canal que você não vai se aprender Amiguinho E olha o lado bom Você pode começar a ver o vídeo com seu amigo E aí vocês podem ser mais amigos ainda Olha que lado bom, hein Estou escutando a música do Manicra Bem alta no meu ouvido É, é É isso Também pode ter a Monquês como amiga, né Então é isso Então é isso, galera Muito obrigado Conhece o canal da Monquês Que é um canal que eu recomendo muito mesmo Vai conhecer lá Que é um canal legal Se inscreva no canal, né E é isso Até amanhã Fiquem com Deus Muito obrigado pelo apoio Vocês são de outro mundo É isso Amo vocês Fá No Tchau 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 Tchau